Bom, pessoal, boa tarde. Hoje a gente está com o encontro que representa a aula inaugural do curso de Ciências da Natureza, o Wab7, que são vocês que entraram agora esse ano, em 2020.1, e ao mesmo tempo é o encontro presencial da disciplina de Educação à Distância. A gente tem que lembrar para vocês que vocês são de um curso que foi reformulado em 2017 e 2018, uma turma totalmente readaptada, com menos carga horária de matemática e uma carga horária bem distribuída de biologia, química e física. E que a gente está passando por esse momento muito ruim, muito incerto, com esse coronavírus, e que a gente não está tendo esses encontros presenciais. A gente sempre trabalhava com encontros presenciais e agora estamos... Boa tarde, pessoal. Quem estiver tentando ligar essa webcam e não estiver conseguindo, é porque essa sala tem um limite de 12 visualizações, de 12 compartilhamentos de câmeras. Então, à medida que os outros forem desligando suas webcans, a gente vai tendo acesso ao rosto dos demais, tá bom? É uma limitação que a RNP fez esses dias para poder ter qualidade nas suas salas de transferência para todo o Brasil, já que todo mundo passou a utilizar essas salas para realizar as web-aulas. Ok, Leomar, obrigado. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Alguém confirma, por favor? Sim, eles estão me ouvindo. Muito bem, viu? Ah, ok. Então vamos dar continuidade. Como eu estava falando, a gente está passando por um período bem ruim, em que não temos os pontos presenciais para a realização de práticas, de aulas teóricas, e a gente está tendo que reaprender com essas tecnologias digitais, né? Gravação de web-aulas, por exemplo. Então, a gente espera que em breve tudo isso se resolva, mas como a gente não sabe quando vai voltar ao normal, a nossa opção está sendo essa de se virar com essas tecnologias, sem ter nenhum encontro presencial, já que seria muito arriscado nesse momento. Então, dando continuidade, agora a gente vai ver os slides que foram preparados para essa aula inaugural e encontro na disciplina de educação à distância. Essa disciplina de educação à distância, ela é o primeiro bimestre de 2020.1, o segundo bimestre vai começar agora em maio, mas essa disciplina, embora seja do primeiro bimestre, o primeiro bimestre foi adiado até o final do semestre, justamente porque a gente está aguardando a entrada dos alunos da segunda chamada. A gente planejou essa turma nova desde 2016, somente agora que ela virou realidade, em 2020.1. Mas que mesmo assim o coronavírus não permitiu fazer a segunda chamada e as turmas estão incompletas. Eu sou o professor Elezé Idalino Rodrigues, sou licenciado em ciências biológicas, sou especialista em nutrição humana e saúde, especialista também em ensino de língua inglesa, tenho mestrado em sustentabilidade de ecossistemas e sou doutor em ciências ambientais. Temos aí as logomarcas dos cursos e da instituição, à esquerda são símbolos que não estão mais em uso, tanto do nosso sistema UAB como também o da UAP. E aí nós temos o símbolo da Universidade Aberta do Brasil, que está em uso atualmente. Temos o brasão da UFP, esse azul aí. E do lado dele nós temos um símbolo da UFP mais antigo, mas que ainda hoje pode ser utilizado. Na parte de baixo da imagem a gente tem o símbolo do Centro de Educação Aberta e à Distância, SEAD, da UFP. E no canto inferior direito a gente tem o símbolo de Ciências da Natureza, um símbolo específico de nosso curso, ele não é nacional. Ele representa o curso de Ciências da Natureza, EAD da UFP. Foi criado em 2013 para isso. Para a equipe que forma os nossos cursos, nossos dois cursos, os agentes do curso. Primeiro, a coordenação de Ciências Biológicas é composta por mim, professor Eliane Zé, que sou coordenador do curso, e pela professora Santino, coordenadora de tutoria. A professora Ana Paula é a coordenadora de TCC e a professora Carla Adriano, supervisora de estágio obrigatório. TCC e estágio são coisas que vocês da Ciência da Natureza só vão conhecer mesmo na segunda metade do curso. Esses dois primeiros anos, vocês não vão entrar em contato com isso, com esses dois conceitos. A OSANA é a técnica do laboratório, que também cuida com a gente de atividades complementares, que vocês vão ver o que é. E sobre processos, que são solicitações de vocês, que tem que ser em forma de processo, então vocês depois vão entender melhor como é isso na instituição. E a Jéssica é nosso apoio logístico e acadêmico, então elas duas, juntamente com toda a equipe, trabalhamos na secretaria do curso. Então, é um trabalho em conjunto. E também são professores do curso de Ciências da Natureza, o professor Leomar e o professor Cladinal. Então, essa equipe é a equipe que cuida tanto do curso de Ciências Biológicas como do curso de Ciências da Natureza. E na coordenação de Ciências da Natureza, nós temos o professor Cladinaldo e a professora Santina, que é a coordenadora da Biologia, também está sendo coordenadora de Ciências da Natureza, coordenadora de tutoria. A OSANA também e a Jéssica trabalham no curso de Ciências da Natureza. E o professor Leomar e eu somos também professores do curso de Ciências da Natureza. Nos polos, nós também temos uma boa equipe. Lá em Buriti dos Lobos, tem o coordenador do polo, que é o professor Francisco Giudazio. E o tutor da gente atualmente, lá em Buriti dos Lobos, é o Odaí. Ele é tutor da Turma de Ciências da Natureza, mas ele também é o tutor de laboratório e ele é quem cuida do TCC e estágio de repercurso de alunos da Biologia que ainda tem lá e que não concluiu o curso. No Claudicão do Buriti, nós temos a professora Cláudia como coordenadora do polo. A tutora de Biologia presencial é a Nayane e o tutor presencial de Ciências da Natureza é o James. O James também é o tutor de laboratório. E tem um tutor que não está trabalhando diretamente com vocês, que é o Antônio de Pado. O Antônio de Pado cuida do TCC e estágio e repercurso de alunos da Biologia que ainda não conseguiram colar grau. E os que ainda estão finalizando o curso. No polo de Boés, nós temos o coordenador do polo, que é o professor William. O tutor da Biologia é o professor Anderson. Ele também é tutor de estágio de TCC. A tutora Regenete, ela é a tutora presencial de Ciências da Natureza e que cuida também dos repercursos da Biologia atuais e de laboratório. Repercursos que a gente chama, são disciplinas que estão sendo ofertadas para os alunos que ainda têm pendência, que não foram aprovados e eles precisam contribuir para poder colar grau. Nós temos a professora Graça, que é a coordenadora. A tutora Claudene, ela é tutora do curso de Biologia. O Benício é o tutor de Ciências da Natureza, o tutor presencial de Ciências da Natureza. E também é o tutor do laboratório dos dois cursos. Porque só existe um tutor do laboratório para os dois cursos. A Aurelúcia é a tutora do TCC, estágio de repercurso de alunos da Biologia. No polo de Simões, coordenadora de polo é a professora Maria Socorro, que a gente chama de Dô. A tutora presencial da Biologia é a Hélio Diani. O tutor de Ciências da Natureza presencial é o Fábio Jun, que também é tutor do laboratório. E a Adriana é a tutora do TCC, estágio de repercurso.